Música Saudações Rubro-negras, aqui quem fala é Misha Rubro-negra Estou passando para deixar um recadinho para vocês Pedir para que vocês se inscrevam no canal Domínio Rubro-negro Arrompe o like e acione o sininho para quando chegar novos vídeos, ok? Beijos! Salve, salve, amigas e amigos do canal Domínio Rubro-negro Sejam todos muito bem-vindos Tardezinha de quinta-feira e nós já estamos aqui prontinhos e fardadinhos Para trazer as últimas notícias do Mengão Falar de tudo que está acontecendo aí no mais querido do Brasil, né? Pois é, tem aí algumas notícias que saíram agora à tarde Estão bombando e nós vamos falar com vocês Mas antes, meu amigo, estou tentando me ajeitar aqui na cadeira Mas antes eu vou pedir para vocês um favor Gente, primeiro, se inscreva no canal A gente está aí, faltam 50 inscritos aí Para a gente chegar a 92 mil inscritos no nosso canal A gente conta com o apoio de vocês Divulguem aí o nosso trabalho A gente agradece a ajuda de vocês Só assim mesmo para a gente poder crescer E também deixa o like O like aqui, ó, é muito importante Para o crescimento do canal Porque aí o YouTube divulga o nosso trabalho Em outras, para outras pessoas, tá bom? Então é importante dar essa moral aí para a gente Beleza? Recado dado Vamos lá, vamos pessoal Vamos falar Rapaz, saiu uma notícia agora há pouco Que eu fiquei com a pulga atrás da orelha, né? E procurei, fui lá ver O que realmente estava acontecendo Saiu uma notícia no Fla, resenha Que o Flamengo estaria tentando repatriar o Renier O Renier, jogador que foi vendido ao Real Madrid O meio atacante foi logo emprestado para o Borussia Dortmund E não tem conseguido, né? Se destacar lá no clube Enfim Com isso, segundo aí informações do Coluna do Fla O Flamengo estaria tentando repatriar o jogador Que foi vendido por 30 milhões de euros Cerca de 136 milhões na época E aí o Flamengo estaria tentando repatriar o jogador, tá? Contudo Existe aí um grande problema, tá? Segundo aí, né? Os dirigentes carioca que estavam cogitando essa possibilidade Eles souberam que o Renier Não quer voltar para o Brasil nesse momento Ele não quer voltar tão cedo para o Brasil, tá? Então os planos do Meia É ainda buscar o espaço em algum clube lá na Europa, tá? Isso aí, inclusive, também foi divulgado no UOL No portal UOL Pelo Rafael Reis, tá? O Renier é um jogador que se destacou no Flamengo Desde as categorias de base Conquistou vários títulos aí pelo Flamengo Participou da grande campanha de 2019 Mas logo já estava meio que negociado, tá? O Flamengo até vinha o caminho aberto, né? Por tentar aí contratar o Renier E por empréstimo nessa janela de agora Mas o jogador já cortou as asinhas aí De qualquer possibilidade Se é que houve esse pensamento Em trazer o Renier Gente, o Flamengo procura aí outras opções O Renier, eu não sei se seria a opção ideal para o Flamengo, não Inclusive, eu vou perguntar para vocês Eu peço que vocês comentem aqui, né? No nosso vídeo Faça o comentário aqui embaixo E diga Você gostaria que o Renier voltasse para o Flamengo? Renier seria a solução dos problemas aí do Paulo Souza? Não sei não, hein? Eu acho que isso aí É realmente foi uma jogada Para poder tentar jogar uma notícia no mercado Mas não tem fundamento, tá? Então, Renier, que não tem tido grandes oportunidades lá fora Eu acho que dificilmente voltaria para o Brasil neste momento Então, uma notícia que saiu ainda agora E a gente está trazendo para vocês, beleza? Bem, uma outra situação que eu quero falar para vocês É o seguinte, tá? O Flamengo parece que vai fazer uma proposta Para o goleiro Santos É, meu amigo, o goleiro Santos Segundo aí, algumas informações que estão sendo divulgadas Inclusive, né? Saiu aí que o goleiro Santos Deverá receber uma proposta do Flamengo Após a Supercopa do Brasil Já que o goleiro Diego está em vias de De repente sair do Flamengo Ou até mesmo encerrar a carreira Ele que não deve ter seu contrato renovado Mais uma vez E a partir do meio do ano Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube Aí o pessoal até fala assim Poxa, mas o Diego Alves Ele poderia assinar? Ele quer sair do Flamengo? Meu amigo, o jogador já tem uma idade avançada Uma proposta aí De um clube da Da MLS Na Liga Americana Um clube aí de segundo escalão da Europa Com certeza Chamaria a atenção do goleiro E ele poderia ir sem problemas nenhum Então, segundo algumas informações Aquela sondagem em relação ao goleiro Santos Pode acabar por se concretizar E aí o Flamengo fazer uma proposta Inefetivo para o goleiro Santos Do Atlético Paranaense Sei que muita gente não gosta do goleiro Santos O pessoal acha que todo jogador do Atlético Paranaense Tem aí um problema O jogador chega aqui e não consegue desempenhar o futebol A gente tem um exemplo mais recente do Léo Pereira Que não consegue desenvolver o seu melhor futebol Mas o fato é que o goleiro Santos É um grande goleiro Tem uma idade boa Maduro É um bom goleiro E já foi cogitado no Flamengo em algumas vezes Agora é esperar Para ver se realmente vai haver Essa situação do Flamengo Chegar lá e fazer uma proposta efetiva Ao Atlético Paranaense No momento, tá? Tudo ainda é especulação É sondagens O fato é que o Flamengo realmente procurou o goleiro Recebeu o sim no goleiro E recebeu o ok De uma possível negociação Por parte da diretoria do Atlético Paranaense Agora é esperar, né? E aí, meu amigo? Goleiro Santos é um bom goleiro para o Flamengo? É um goleiro que você gostaria de ver aqui no Flamengo? Diga aí o que você acha também Comenta aqui embaixo É muito importante a gente ouvir a opinião de vocês Beleza? Vamos lá Pessoal, uma outra situação aí Parece-me Que alguns clubes tentaram Contratar aí o João Gomes É, o Fortaleza Seria um desses clubes E o Ceará Ambos os clubes teriam tentado aí Contratar o João Gomes Mas o Flamengo na mesma hora recuou E disse que não haveria nenhuma possibilidade De negociação com o jogador Que vem sendo destaque do time Nesses últimos jogos, né? João Gomes Que há pouco tempo Quase foi negociado aí com a Arábia Porque os árabes queriam levar aí o jogador Sem pagar um centavo E aí o Flamengo vetou Qualquer possibilidade de negociação E agora, né? Me parece Que o João Gomes Começou a desempenhar o seu melhor futebol Sobre o comando de Paulo Souza E vem se tornando Olha o sino Obrigado Vem se tornando peça fundamental aí No esquema do Paulo Inclusive eu acredito Que ele deva ser o titular Do Paulo Souza aí Nesse próximo domingo Se o Paulo não botar E botar qualquer outro jogador Eu acho que o Paulo está totalmente perdido Aí eu começo A ter as minhas desconfianças Em relação à formação do time do Paulo Souza Mas o Gomes hoje mostra Ser um jogador de extrema qualidade No que ele precisa ali para a função Tá? Então, sendo cogitado E o Gomes hoje Ele evoluiu demais, né? O amadurecimento do jogador Faz com que ele chame aí A atenção de vários clubes E antes Até avaliado E mais cedo A gente falou que o Gomes Estaria avaliado em 5 milhões de euros Vamos começar a melhorar esse valor João Gomes É um jogador Extremamente Polivalente Ele joga como 5 Joga como 8 E joga como 10 Ele pode jogar em qualquer uma dessas posições aí Meia esquerda Meia direita E como também volante Então, um jogador que deve ter aí Uma valorização maior Se o Flamengo está chamando o Cleiton Para poder dar uma valorização salarial Eu acho que é muito justo O Flamengo chamar também O Gomes Para poder também dar uma valorização salarial E quem sabe Dar uma aumentada na multa Porque O fato É que o jogador vai começar a despertar A interesse de outros clubes E vocês sabem Que janela do meio do ano É forte pra caramba Para os clubes europeus Beleza, pessoal? Então Ah, só mais uma aí Rapidinha É, cara Calma aí Rapidinho Mais uma aí Rapidinha O Botafogo O Botafogo Meu amigo O Botafogo Proibiu de mudar a bandeira Dos escanteios lá Tá A bandeirinha de córnea Não pode ser alterada O Botafogo É, botou Postaram aí agora Uma notícia Agora pela manhã Que o Botafogo Proibiu De quem for É porque eles não iam Perder a canja De receber um dinheirinho Por aluguel Lá do Engenhão, né? Eles querem alugar Eles sabem Que precisam desse dinheiro Apesar do gringo Chegar aí Com pompa e tudo Então O Botafogo Colocou lá Uma Uma regra Uma norma Alguma coisa lá Que é proibido mudar As bandeirinhas de córnea Aí eu tinha que trazer Isso aí pra vocês Porque os caras Fazem uso De coisas pequenas Pra poder Chamar atenção na mídia Beleza? Então é isso, pessoal Essas foram as Rapidinhas de hoje Quero agradecer demais Aí a moral de vocês Gente, muito obrigado Aí a todos Os 91.950 Que estão inscritos Ajudem aí A gente chegar logo Às 92 E mais tarde Tem Liga dos Urubus Aguardo vocês lá Valeu, gente Um abraço